E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms, galera. É o seguinte, galera, tô percebendo uma parada aqui. O Sansei não é nosso parça, mas o Sansei, ele tem trade com a gente. Então a chance da gente entrar em guerra com ele é menor do que de entrar em guerra com os bárbaros aqui do sul. Então eu vou fazer o seguinte, galera, eu já vou montar um segundo exército. Segundo exército não, né? Eu acho que eu vou ficar com esse exército pequenininho aqui. E eu vou montar um novo exército com velho, com velho mijão, com xixi. Eu vou jogar fora esses trabucos aqui. Jogar fora o trabucos. Eu vou jogar fora essas de milixas, esses lanceiros fraquinhos, vai embora. Vai em boeira. Eu acho que esses aqui tem formação avançada, não tem? Muralha de lanças, tem. Maravilha. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar recrutando aqui... Não, jogo. Aqui. Eu vou estar recrutando aqui mais alguma unidade de crossbow. Só que é o seguinte, tem esse aqui de repetição pesado, que é caríssimo. Balestreiro pesado, balestreiro de repetição. Qual que é melhor? Caramba! O upkeep... Esse meu é o balestreiro normal. Caramba! O de repetição é mil vezes melhor que o balestreiro normal? Putz, mas o meu já tá com nível alto, né? Tipo nível 8, 9. Não tem como trocar. Tá, deixa eu recrutar então o de repetição. Eu acho que eu vou recrutar dois de repetição, porque é o seguinte. Ataque de projéteis, encurralado com facilidade, função supressão. Linha de retaguarda, bom contra armadura. O balestreiro pesado é o que eu tenho que usar contra os elefantões, não é? Eu acho que é isso, galera. Eu queria recrutar balista, na moral. Seria muito bom. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou recrutar nada por enquanto. Eu vou recrutar um lanceiro com escudo agora. Na real, não vou recrutar nada. Vamos só passar o turno, deixar o dinheiro melhorar. Que eu acho que eu vou recrutar duas balistas, ou uma balista só, e mais um balestreiro. Depois eu vou recrutar dois lanceiros, e a gente vai ter um exército muito mais superior pra lutar contra os bárbaros que estão aqui. Eu vou ter que derrotar os bárbaros, pra meio que unificar essa região. Não tem mais o que fazer. E acho que eu vou vazar daqui, cara. Tipo, tchau. Falou, meu nome é tchau. Eu só não sei por onde eu vou começar. Se eu começo pelo Mulu, se eu começo pelo Doji, que é o sapo velho que tem aqui. Acho que o Mulu é mais fácil, porque ele é meu inimigo, e eu divido província com ele. Essa província aqui tá dividida com o Mulu. O resto eu já não sei. E eu posso também recrutar cavalarias com esse cara aqui. Mas é caro o upkeep, né? Maldição. Tá, vambora, vambora. Vamos só finalizar aqui. Hum, não, Liu Bial. Eu não vou te dar nada, não. Ok, missão imperial. A facção deve ter 10 de alimento. Zhang Chao. Pera aí, que facção é essa? Deve ter pelo menos 10 de alimento no início do turno. Que facção é essa? Eu tenho um dever imperial agora, mano? Caramba, o imperador me deu uma missão, cara. Que isso, imperador? Tá bom, deixa eu ver... Deixa eu ver aqui umas paradas aqui. Impedir logística inimiga? Deixa eu ver coisas desse cara aqui. Novo personagem adicionado na corte? Vamos... Não vou recrutar nada, não, porque eu tô sem grana. Que facção que tem que ter dinheiro? Zhang Chao. Quem é esse maluco? Aqui. Ó, o imperador falou que esse cara tem que ter dinheiro, coitado. Eu não tenho nem como fazer trade com ele, mano. Império Han. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir, eu consigo graça do imperador, é? Ele é pobre de comida. Então tem essas missões interessantes. Isso é legal de se fazer. Tá, vamos lá. Oferecer comércio de alimento. Eu não sei quanto de alimento ele tem. Tipo, não tem o número aqui. Eu não consigo ver. Tá escrito pobre. Muito pobre. Não tem como ver. E se eu desse... Sei lá. Desce os 10 de alimento pra ele, vai? Eu tô consumindo 8. 5 em diplomacia. E se eu desse 10 pra ele logo e fizesse comércio com ele? Putz, ele é muito pobre em comida. Vou solicitar pagamento. Ele é muito pobre, cara. Olha isso, galera. Ele só pode pagar 22. Tá bom. Então eu vou te dar 5 de alimento, mano. Toma aí. Se eu tenho auxiliar, você tem item pra mim? Ah, você não tem nada pra mim? Mano, você é muito pobre, cara. Por que o imperador mandou fazer comércio com uma pessoa tão pobre? Porra, imperador. Pacto de não agressão. Não vai dar certo. Mas que filha da puta. Aliança, formar coalizão. Mas que merda, cara. Caramba, tá bom, imperador. Vai lá. Toma comida aí, desgraçado. Porra. Mas que merda. Vai, toma. Toma aí tua comida aí. O imperador vai me recompensar no futuro. O imperador é bondoso comigo. Tá, é o seguinte agora. Vamos lá. Eu tenho que investir em uma balista ou... Acho que eu vou investir em uma balista pra matar elefante, cara. Na moral. Porque, tipo assim, elefante é um problema tão pesado... Tão pesado... Que não tem como não ter balista, né? Empurrá-la com facilidade. Bom contra armadura. Balesteiro pesado. Bom contra armaduras. Ele tem pouquíssimo dano, cara. Tá bom, vai. Vamos recrutar esse pesado. Pronto. Uma balista e um balestreiro pesado. Isso vai ser bom contra armadura. Eu vou recrutar dois lanceiros com escudo. Perfeito, mano. Nossa, é... O exército tá, ó... Muito foda. Tá, é o seguinte. Eu poderia vir aqui e atacar esse inimigo aqui. Ou eu poderia ir direto nos selvagens. Que eu acho que é o que eu vou fazer. Porque, tipo assim... Não tem porquê fazer um plano e não cumprir, né? Só que a gente vai demorar bastante tempo, hein, galera? Meu Deus do céu. Eu vou vir pra cá, pro território do Mulu. Na beiradinha. E ver se ele tem alguma coisa. No próximo turno eu vou recrutar umas unidades com esse exército aqui. Tipo, cavalaria. E vou meio que me fortificar logo. Bom. Aqui tem uma pesquisa pra gente fazer. Blá, blá, blá. Influência de comércio. Acordo comercial. Tarefa disponível. Renda de todas as fontes. Eu preciso de dinheiro, cara. Na real, eu vou pegar um cargo administ... Não, não precisa, não. Renda de comércio. Manutenção de estrutura. Tijolo de cerâmica. Renda de... Cara, acho que eu vou pegar renda de todas as fontes. Pronto. Renda. Tô precisando de renda, cara. E acho que eu vou... Deixa eu ver aqui como é que tá a ordem pública. Só tem um lugar ruim aqui. Que é aqui. Eu vou aumentar a ordem pública. Vou aumentar o tanto de grana que eu ganho pra eu ter um exército mais poderoso. Vambora. Ah... Hum... Bairu quer... Não. Ô, louco. Dever para com os Han inimigo do povo. Destrua Liu Bial. Maluco. Ué. Mais missão do Império Han. Aí, eu consegui dar comida pro cara. Ganhei graça imperial. Beleza. GG. Cara, essa missão de destruir o Liu Bial eu não vou conseguir fazer, não. Ele tá muito longe. Como é que tá a minha graça imperial aqui? Deixa eu ver. Eu tô com 79. Vou tentar aumentar mais ainda. Vou tentar aumentar... O que é que é esse cara aqui? Liu Bial. Essa facção tá marcada como inimiga dos Han. Pô... Cara, jogar com essa facção aqui, galera, é como jogar um Total War... Um Shogun 2, Total War, e ser odiado pelo Shogun, né? Se você fizer cagada com o velho... O imperador vai te odiar, cara. Agora que eu percebi, mano. Que loucura, né? Academia distrital. Isso aqui não é importante, cara. Isso aqui diminui o custo de construção agrícola. Na verdade, é importante, sim. Mas eu acho que eu vou construir coisa de ordem pública aqui. Que a ordem pública tá um lixo aqui. Não tem apoio total da facção aqui. Aqui em Jusen, eu posso construir coisa já. Mas eu não vou fazer isso, não. Vamos recrutar nossos cavalinhos aqui. Cavalaria saqueadora. Pronto. Só dois só, porque o dinheiro acabou. E já é o suficiente. Cavalaria saqueadora já é o suficiente aqui. Pra gente conseguir vencer os inimigos. Passar por águas que são minhas... Não é um problema, né? Eu acho que eu vou vir direto no Mulu aqui, cara. Atacar esse lugar aqui do... Onde o Mulu tá. Vim aqui pelo rio aqui. E acabar com ele, mano. Vai levar quatro turnos. Beleza, pelo rio. Ih, aqui é território do Sansei. Tá de sacanagem, né, Sansei? Tá de palhaçada, né? Pera aí. Né, de... Não é possível, né, cara? Porra, cara. Eu queria passar por aí, maluco. Eu queria passar por aí, cara. Porra, Sansei... Ele tem pouca comida. Eu posso distribuir comida pra ele? Vamos lá. Meu Deus, nem se eu der 20 de comida pra ele, ele vai querer. Ameaça estratégica, guerra contra nós. Uai. Como assim? Ele tá neutro, mas ele não gosta de mim, cara. Ah, filho da mãe, cara. Tá, vou tentar tirar um dinheiro dele, né? Talvez eu consiga tirar um dinheirinho do desgraçado e... E consiga... Ficar mais forte aqui. Faz pagamentos irregulares aí, otário. Eu quero grana. Eu quero bufunfa. Pronto. Eu só não posso ficar sem comida. Agora ele tá igual a mim em comida. Ele não vai me odiar porque eu tô dando comida pra ele. Provavelmente vai ficar tranquilo aqui. E eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. Se não aparecer nada de interessante no caminho, eu vou só passar o turno até a gente ter alguma coisa pra fazer, beleza? Vambora. Ih, chegamos aqui, galera. Chegamos bem aqui na fronteira com os selvagens. É o seguinte... É o seguinte... É o seguinte, galera. O Sansei morreu. Ele faleceu. Agora quem é a líder da facção é a Lady Wu, a mãe dele. Nós fizemos um pacto de não agressão pra eu poder me concentrar nos selvagens. Entrar em guerra com os selvagens aqui. E dar início à nossa UPP, bem aqui na favela do sul da China. Eu dei uns baús de economia pros caras que estão gerenciando os lugares aqui. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui tá com baú também. Esse aqui também tá com baú. Eu dei esses baús pra eles gerenciarem os lugares. Pra gente poder ganhar uma renda a mais, né? Cara, fora isso eu não fiz nada. Literalmente eu fiz... Ah, eu recrutei mais soldados aqui com esses caras aqui. Não sei se eu mostrei isso no vídeo passado. Na parte passada do... Antes de eu avançar aqui. E eu vou entrar em guerra com esse maluco aqui, cara. Mulu, meu caro. Você primeiro. Eu já tenho as balistas necessárias pra acabar com você. Eu falei que eu ia acabar com você. Você me prejudicou no começo. Seus elefantes comeram minha bunda. E agora eu vou comer a sua. Vambora. Vamos vir pra cá, pra perto? Se der merda, a gente recua. Se der merda... Se tiver um exército grandão aqui... Ou alguma coisa, a gente vaza daqui. Eu acho que não vai ter nada aqui, galera. Sinceramente, acho que não vai ter nada aqui. Vamos passar o turno logo, mano? Ele só tem dois territórios, cara. Esse exército meu com balista e... E balestreiro dá uma surra nele. Lanceiro também. A gente acaba com os elefantes dele. Vambora. Tamo aqui, mano. Mas é o seguinte. Vamos avançar pra cá. O caminho é ruim. Essas terras aqui são ruins de avançar, cara. Olha isso aqui. Olha a guarnição que tem aqui, maluco. Olha isso aqui. Caraca. A guarnição é muito poderosa, cara. Tá, vamos lá. Vamos avançar pra cá com o nosso exército do idoso aqui. E a gente vai chegar... A gente vai fazer um cerco ali. Junto, né? Vamos ver a pesquisa que liberou aqui. A reforma. Influência do comércio. XP. Renda de indústria. Seda, especiarias. Cara, eu vou pegar isso aqui, mano. Isenção fiscal de mercadores. Isso aqui vai me dar grana. É isso que vai me dar grana. Isso que vai me dar uma grana deliciosa. E tem conselho também. Nível pra recruta. Experiência por unidade. Tempo de construção na cidadezinha. Deixa eu ver aqui. Suprimentos do povoado limitado. Rapaz, eu vou pegar isso aqui. Vamos sabotar o território do Mulu. Pronto. O território do Mulu tá com o suprimento sabotado. É muito bom ter esse negócio de conselho, né? Caramba. Eu tô com 100. Eu tô com... Eu tô com a graça... Alta pra caramba aqui. Inimigos dos Han. Acho que o Liu Biao... Ah, o imperador ainda não tá sob meu controle. Quem tá sob o controle do imperador é o Dol Ming. Será que eu consigo diminuir a graça dele? Diminuir a graça dele. Olha só. Será que eu consigo sabotar quem é inimigo do imperador? Não consigo. Droga, eu vou aumentar a minha graça. Vou aumentar a minha. Pronto. Tô com 100. Será que o imperador tá sob meu controle? É, eu não consigo marcar ninguém como inimigo do Império Han ainda. Infelizmente. Cara, esse negócio do imperador é interessante. Eu não sabia que existia essa mecânica. Porque eu nunca tinha jogado com uma facção que era a favor do imperador. O que aconteceu aqui, cara? Tratado de paz, tratado de paz. Um monte de gente assinou o tratado de paz com o Império Han, cara. O que aconteceu? Ah, o imperador foi capturado. Por outro cara agora. Ih, maluco. Pera aí. Caraca. Agora o bandido capturou o imperador. Que merda, cara. Cara, o imperador tá nas mãos um criminoso agora. Ferrou. O que eu faço agora, mano? Deixa eu pegar um baú aqui, galera. Vou pegar um baú aqui de... Um baú de senhor aqui. Ou um baú de comandante. Que melhora a evasão corporal, dano da comitiva. Deixa eu ver isso aqui. Qual item que esse cara aqui tá? Eu acho que é bom pegar um baú de comandante e equipar nesse cara aqui. E deixar ele bem mais forte. Ou eu equipo um item bom? Deixa eu ver aqui. Cara, agora esse jogo nos ferrou mais ou menos. Porque assim, o imperador dominado por bandido, cara. Que porra é essa? Eu acho que eu vou pegar um baú de comandante. Pronto. E vou equipar no cara que tá de cavalo aqui. A comitiva dele vai ficar muito mais forte. Evasão corporal. Moral. Pronto. Pros cavalos... Ah, isso aqui não vai ter como perder agora. Os cavalos não vão fugir. Nossa, se eu perder vai ser tão ridículo, cara. Vamos lá. Vamos trocar aqui o... A marcha. Cadê os elefantes do Mulu? Ele tem um elefante só. Ah, Mulu! Mulu tá tão fraquinho, cara. Ele era poderoso pra caralho. Tá, eu posso até vir aqui. Será que eu consigo fazer uma emboscada nele? Tipo, se eu emboscar o Mulu aqui com esse exército aqui, ele se ferra bonito. E eu tô com o estrategista. O estrategista tem bônus de emboscar os outros, né? Maluco, eu vou acabar com ele. Ele não vai receber reforços. Deixa eu ver se eu posso fazer trade com mais alguém agora que o... O outro cara morreu. Pacto de não agressão com Liu Yao. Quem é Liu Yao? Esse cara tá lá do outro lado, velho. Tipo, ele pode até descer aqui pra me atacar, mas a chance é tão pequena, cara. Acesso militar pra Lady Wu. One Lang. Eu nem sei quem é esse cara. Eu queria ficar de boa com a Lady Wu, mas eu não vou fazer nenhum acordo mais não. Chega. Chega, 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 chega. Vambora. Vamos atacar aqui. Na real, não chega não. Pera aí. Negociar. Vamos ver quem tem pouca comida. Yon Baihu. Vamos dar comida pro bandido, galera. Ah, mano. Não, pera aí. Quem tem pouca... O Salsal tem pouca comida. Mas Salsal é um inimigo nosso, né? Futuro inimigo nosso. Vamos dar comida... Eu não quero dar comida pra gente que vai me atacar. Vamos dar comida pra esse cara aqui. Pro Liu Yao, que tá mais ou menos. Ele tem seis de comida? Não, não, não. Tem que ser alguém que tá ferrado de comida, cara. Tipo, esse aqui é muito pobre. O Salsal tá negativo. Vamos dar comida pra ele. Eu quero grana, velho. Grana. Caraca, é muita grana. Pera aí. Cinco de comida. Você vai me dar dinheiro, filha da mãe. Você tem muita grana aí, mano. Você vai me pagar regularmente. Você vai me pagar. Ah, você vai... Nossa, eu vou ganhar muita grana, cara. Olha isso, galera. Meu Deus. Pera aí. Desce, desce. Mil e cem. Será que rola? Mil... Ah, nem mil dá, mano. Pô, pensei que eu fosse receber muito... 999. Não. Novecentos e... Noventa e cinco? Noventa e... Cinco? Não. 989. Não. Novecentos e... Acho que 984 dá. Não. Caramba, mano. 980. Aê, pronto. Beleza. Isso é mais dinheiro do que eu ganho com comércio, cara. Por turno. Eu vou ganhar quase dois mil por turno. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Ah, diplomacia. Diplomacia. Por isso que é bom ter graça imperial, né? Tipo, você ganha alguns bônus de diplomacia, se eu não me engano. Acho que é, ganha. Não, não tem nada falando isso. Mas vamos lá. Vamos avançar. Se a gente conseguir emboscar o Mulu no próximo turno, ele morre. O Mulu correu, galera. O Mulu correu. O Mulu... O Mulu tava, tipo, aqui. Sai, deusa do fogo. O imperador foi capturado mais uma vez. Por quem dessa vez? Pelo Liu Bei. Mano. Tipo... Como é que eu capturo o imperador, tá ligado? Como é que ele vira o meu fantoche? Droga. Acho que eu nunca vou descobrir isso, mano. Bom, é o seguinte. É... O Imperador... O Mulu fugiu, cara. Covarde. Coward. Vamos vir pra cá. Ué, não tem como... Ah, eu tô na postura de emboscar. Vamos vir pra cá e vamos atacar aqui. Vitória incontestável. É nosso. Vamos tomar. O Mulu correu da gente, cara. Eu chegando perto do cara, ele correu. Desfaz tudo isso aqui. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Conseguimos. O território é nosso, mas... Ah, olha só. Ele tem mais território pra cá, pro canto. E a nossa arca inimiga, a Lady Zoron, tá pra cá também. Vamos continuar vindo pra cá. Esse território de chá é meu. Ah, agora falta tomar o território do outro cara aqui, do Doji. Meus soldados são bons? Cara, o inimigo é muito mais forte, cara. Olha isso. Por que que os bárbaros são tão fortes? Tipo, eles são invencíveis? Tipo, o que os caras queriam fazer quando criaram eles era criar unidades invencíveis? Porque os caras são indestrutíveis, velho. Tipo, eles são muito poderosos. Vamos recrutar essa infantaria com espada de duas mãos aqui. E recrutar mais uma unidade de guarda lanceiro. Ou trocar tudo por guarda lanceiro. Acho que eu vou trocar tudo por guarda lanceiro, mano. Troca aqui. É a única maneira da gente conseguir fazer isso aqui direitinho. Se vocês ouvirem uma trovoada grandona é porque tá chovendo pra caramba aqui onde eu moro, hein? E sei lá. Se esse vídeo saiu é porque não faltou luz, galera. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Tomamos aqui. Vambora. Beleza, os caras formaram uma coalizão. Mano, tá todo mundo formando coalizão pra se proteger. Que isso, cara? Todo mundo entrando em guerra. Mulu, nascimento de uma... Nasceu filha minha. Meu Deus do céu. Caramba, cara. Diplomacia tá uma loucura, cara. Parece a terceira guerra mundial isso aqui. Será que eu venço o Mulu com o meu exército sincerão aqui? Cara, eu quero enfrentar o Mulu de maneira digna, galera. Essa vai ser a última batalha do Mulu, galera. Vamos lá, Mulu. Você será enfrentado no campo de batalha como um oponente digno que você é. Vou lutar com você à noite pra reduzir tua moral. Ou eu luto de dia, hein? Ou eu luto de dia? Deixa eu ver se tem floresta. Vamos lutar de dia? E vamos lutar sem floresta. Pra gente ter uma luta justa. Vambora. Aê! Tamo aqui, cara. É o seguinte. Meus besteiros estão aqui. Meus balestreiros. Deixa eu ver uma coisa. Esses pesadões aqui... São realmente pesadões? Cara, eles são realmente pesados. Eles têm uma armadura pesada. Então... Você, você... Você vai ficar aqui. A gente vai realmente enfrentar esses caras de uma maneira justa. Não vou sair sendo escroto, não. A balista talvez fique aqui no cantinho. Não sei. Acho que é um bom lugar deixar a balista aqui no canto, né? Ou no meio. Vou deixar a balista aqui no meio. O seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Pera aí. Pera aí. Vamos fazer uma grande linha aqui com nossos caras aqui. A balista tem que ficar separada. Não dá pra ficar junto do... Do exército, não. Fazer uma grande linha. Mas é o seguinte. Pera aí. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Vamos separar todo mundo que vai lutar. E todo mundo que vai ficar de longe atirando, né? Tem isso também, que é importante. O Xixi não vai lutar, mano. O Xixi acho que eu não vou botar pra lutar, não, na moral. Vai ficar junto do exército pra melhorar a munição e moral. Mas não sei se eu boto ele pra lutar, não. Esses selvagens vão comer nosso rabo. Eles vão simplesmente comer nossa bunda e a gente vai morrer. Acho que selvagem come bunda, né? Tipo, se eu fosse um selvagem, acho que é isso que eu faria com pessoas civilizadas. Vamos botar aqui nossos lanceiros aqui atrás pra proteger os flancos. E eu vou deixar dois lanceiros aqui com as armas de cerco aqui, mano. Com a catapulta aqui pra proteger ela. Vamos vir aqui. Marca todo mundo aqui. Vambora. Vamos andar, vamos andar, vamos andar. Já acelera, 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 acelera. Eles estão vindo pra cima? Eles não estão vindo pra cima. Eu vou meter balista naquele elefante lá, cara. Não tem paciência não, velho. Velho, na moral, bicho. Pera aí, vamos vir pra cá. Vamos acelerar aqui porque eu não tô com paciência não, velho. Vem pra cá. Já vem pra cá os dois que vão defender aqui. Acelera, 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 acelera. Vambora. Se vocês ouvirem chuva e trovão é porque o inferno tá... Tá... O céu tá puto hoje aqui onde eu moro. Mas acho que ninguém vai ouvir nada não. Desativo o modo escaramuça. Com sorte é o seguinte. Nossos balestreiros de repetição... Eles vão arregaçar as unidades do Mulu porque eles têm bastante armadura. Então a gente vai estragar os caras bonitinho. Velório vai ficar feio. Estamos chegando aqui. Eu não sei se munição de fogo é bom. Eu acho que é melhor usar uma munição normal. É melhor usar um projétil normal contra armadura do que munição de fogo. E eu vou mirar no Mulu, cara. Eu vou mirar no Mulu, maluco. Vai tomar, Mulu. Ou eu miro nos elefantes? Acho que é melhor mirar no Mulu mesmo. Ó, vai tomar. Cadê? Nossa, pegou atrás, mano. Cara. Não tá dando dano nele. Acho que eu vou mirar nos elefantes. É melhor mirar nas unidades dele do que nele. Vai matar um monte de gente esses projétil. Ele não tá andando, cara. Por que que ele não tá andando, galera? Que estranho, galera. Tipo, e aí? Anda, meu bom. Você não vai andar, não? Vamos usar aqui a munição de fogo, então. Pra ver se pega nos selvagens lá, nos elefantes lá atrás. Dá mais dano, sei lá. Opa, tão andando. Começaram a andar, beleza. Surtiu um efeitozinho o dano. Beleza. Por ter surtido um efeitozinho, eles começaram a andar. Vamos fazer uma linha aqui grandona, protegendo os balestreiros. Ih, esse cara vai morrer, maluco. Você quer duelar, doido? Eu vou fazer a defesa bonita aqui. Cara, eu vou recuar com esse maluco aqui. Vou botar os dois lanceiros aqui na frente pra eles rechaçarem a investida dos inimigos. Eles não vão conseguir chegar aqui. Cadê o balestreiro? Você tá mirando no elefante? Mira no elefante, maluco. É pra mirar nos elefantes, cara. É pra matar os elefantes, porra. Faz aqui a parada de escudo aqui. Faz aqui também. Se eu puder matar, tipo, dois elefantinhos, tá bom. Vamos atacar aqui com os nossos espadachinhos aqui. Acho que todo o nosso gesto ficar no guard mode é bom, né? Pra ele não correr. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui com as espadas. Tá dando certo, cara. Não, burro do caralho, não. Atira no mulu. Os elefantes tão morrendo também, galera. Tá dando tudo certo. Eu não acredito. Nosso exército profissional, os elefantes fugindo. Nosso exército profissional, os matadores de elefantes. Os matadores de elefantes. Mantenha a formação aqui. Maluco, os elefantes tão voltando. Ah lá, os elefantes não entram. Putz, eles derrubaram um monte de gente aqui com o charge. Mas morreu. Morreu tudo. O charge funciona. Os elefantes derrubam um monte de gente. Mas morre tudo, cara. Eu gostei, gostei. Vamos atacar esses caras aqui. Vamos atacar. Pera, esse cara tá a pé, maluco. Esse cara tá a pé, mano. Como que esse cara caiu no chão? Como que esse cara caiu no chão? Ah, idiota, cara. Olha isso, conseguimos, galera. Não acredito, cara. Acho que tá na hora de só avançar com o nosso... Nosso exército aqui na frente. Vamos avançar. Putz, Mulu. O Mulu, ele deu bramido. Deu debuff em todo mundo. Filho da mãe, cara. Cadê os lanceiros? Vai no Mulu. Vai todo mundo no Mulu, mano. Acaba com esse maluco aqui. Sai do Mili, velho. Velho psicopata. Foi pro Mili. O Mulu tá morrendo, galera. Tá funcionando. Derruba esse elefante. Mata esse elefante. Derrotamos ele. Quer dizer... Ele não... Não morreu. Ele não morreu, mas a gente derrotou ele. Ah, vitória. Não acredito, cara. Caramba. Olha. Exércitos profissionais versus bárbaros. Exército profissional wins. Caramba. Não foi uma vitória perfeita, mas a gente fez o elefante recuar antes do elefante chegar. Olha quem brilhou, galera. Cara, eu vou matar esses bárbaros aqui tudo, mano. Na verdade, eu vou soltar esse aqui que eu quero renda. Olha quem brilhou. Os balestreiros do Zodíaco brilharam, mas a balista. Eles fizeram um estrago. E os lanceiros também. Rechaçando a investida inimiga. Cara, foi muito boa essa luta. Tem um panda aqui no mapa, agora que eu vi. Olha isso aqui, galera. Que legal. Tem um panda aqui, ó. Comedor de bambu aqui, ó. Cara, é o seguinte. Não tem mais o que fazer. A gente acabou ultrapassando aqui. Vamos encerrar o Mulu aqui? Puta merda. Não tem como, velho. Eu vou ter que entrar em guerra com todo mundo aqui, tá? Meio que... Eu vou ter que acabar com os bárbaros, infelizmente. Lady Zuron, Mulu. Eu vou ter que pacificar o lugar aqui, mano. Sinto muito, galera. Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, galera. Próximo vídeo, a gente continua nosso ataque aqui. E domina o território dos bárbaros. Eu acho que no próximo vídeo a gente vai conseguir derrotar Zurong, Mulu. Tomar um pedaço aqui do território do Toji. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.